Ele nunca foi ortodoxo, politicamente, um marxista ortodoxo. Ele teve embates com o Partido Comunista, no período de estudante dele. Ele sempre foi militante estudantil, ele foi militante estudantil. Depois militante político, chegou a disputar eleições. Então, desde o início ele tinha embates. Ele, muito cedo, por exemplo, ele gostava muito de Jean Paul Sartre. Apesar de Sartre não ter sido um dos intelectuais de esquerda que perceberam o que estava ocorrendo na União Soviética de então. Quer dizer, Sartre teve dificuldades de romper com o stalinismo, né? Mas Milton Santos, ele, ao que me consta, ele não se tornou um ortodoxo exatamente, um ortodoxo politicamente, como o irmão dele era, vendo o que se passava na chamada cortina de ferro, por trás da cortina de ferro. Então, hoje na casa dele, quando nós fomos lá o mês passado, tem lá a biblioteca dele, e a mulher dele, está tudo organizado, a biblioteca de Milton Santos, no apartamento dele. Esse acervo está sendo doado agora para a Universidade de São Paulo. E tem lá, ela me mostrou. Esses livros aqui em cima, assim, lá em cima, onde a mão não alcança, e não tem nem escada, olha lá, Marx, toda a obra de Marx, entendeu? E os marxistas ortodoxos. Então, isso é a primeira fase. Ele não lia mais isso. Então, mas está lá, preservado. Entendeu? Na parte bem em cima, assim. Quer dizer, os mais novos, quando a gente lê, os mais novos, fica mais ou menos na altura da nossa cabeça, né? Para a gente pegar logo. Então, ele foi para além, né? E se nós formos ver os textos dessas revistas com as quais ele colaborava, como Espaço-Tempo e também essa que eu referi a pouco, como é o nome? Esqueci. Como foi o nome da Antípode, né? O projeto é um projeto mais avançado, digamos assim. Eles se classificam como esquerdistas progressistas. Eles publicam textos de verdes, né? Área de gênero também, etc. Então, mas ele nunca deixou de ser marxista no sentido de ter o marxismo como método de análise. Milton Santos, entende? É, boa pergunta. Mantinha, sim. Celso Furtado é outro intelectual com o qual ele vai dialogar muito, né? José de Castro, Celso Furtado, jornalistas como o Sebastião Nery. Então, com esses homens aqui, na França, ele terá contato. O que eu conversei recentemente também com um homem que teve uma participação muito forte na vida política do Brasil, neste período, nós nem éramos nascidos, talvez, e logo depois, quando ocorreu o golpe, também foi exilado. Esse homem chegou a ser procurador-geral da República quando houve o golpe militar no Brasil. Estava ao lado de Dacir Ribeiro, que foi o Valdir Pires, que depois se tornaria governador da Bahia. Ele também foi exilado na França, Valdir Pires, e me conta que veio dar aula em Dijon, né? Na Universidade de Dijon. Me conta também que via Milton Santos quando vinha a Paris. Mas, algo marcante na personalidade de Milton Santos é que ele não era uma pessoa, pelo menos no exílio, pelo que eu observei, tenho observado, ele não era... ele não era muito, digamos, sociável, talvez seja a palavra. Ele era um intelectual que gostava muito de produzir... de ter tempo para produzir sozinho. Entende? Então, ele dialogava com esses intelectuais, mas ele não frequentava salões. ele tem uma frase, que eu não sei se é dele, mas ele me disse essa frase na entrevista que eu fiz ele, que para produzir você precisa estar só. E que o intelectual não deve ter medo de estar só. E de ficar só. Então, a mulher dele também me informou isto, né? Ele era muito recatado, saía pouco de casa, inclusive, produzia muito em casa, pensava e escrevia em casa. Ele tinha um método de produção, né? Acordava e produzia pela manhã em cima da cama. Então, os livros ele levava para cima da cama e escrevia à mão. Também depois teve uma maquininha dessas maquininhas antigas. Então, ele dialogava com Celso Furtado, José de Castro, Darcy Ribeiro, Valdir Pires e os intelectuais franceses, mais amigos dele, tem um grande irmão dele na França, que morreu, irmão no sentido intelectual, mas esse Jacques Lévy, o Christian Gratolop, a Caterine Paix, eu acho que ele pronuncia Paix, P-A-I-X, francês, ele tinha um círculo aqui na França, Helene Lamique, quer dizer, era esse círculo que ele frequentava, a fora os formadores dele, cujo expoente é Jean Tricard, que era marxista. Ele chegou a algum tempo? Não. Não. O tempo todo ele continuou com Jean Tricard. até muito tempo. Ou seja, veja você, e claro que Milton Santos não foi o único intelectual a sofrer as pressões da vida, digamos assim, material, digamos, da vida ordinária, além das relações pessoais, afetivas, que me parecem, me parecem até agora, meio problemáticas, a ponto de a primeira mulher dele sequer querer falar sobre ele, e também da produção intelectual, ele tinha a luta pela sobrevivência. Ele não é o único, mas parece que uma vida é difícil. Eu perguntei à mulher dele se houve momentos em que eles não tinham nada, e se ela, como francesa, era quem... não é nada demais, né? Financiar a produção dele. Ela não me respondeu de forma muito objetiva, mas eles tiveram momentos difíceis. Quer dizer, o que ela me disse é que, como eles consumiam pouco, eles eram pouco consumistas, o que eles ganhavam, bastava, mas nunca tiveram a vida extravagante de poder frequentar restaurantes e ficaram em festas, essas coisas. Esse período, todo esse período, né, em que ele esteve no exílio. O exílio também foi uma oportunidade para ele produzir e escrever em francês. não é? E aí vem a contrapartida de... para o Brasil, principalmente, e quem é brasileiro aqui sabe disso. Aquela frase de que santo de casa não faz milagre, né? Então, o fato dele estar morando, dele estar na França e produzir no exterior, em tese, lhe daria um status, digamos, superior àqueles que estavam e que ficaram no Brasil. mas o interessante é que até agora, pelo que eu tenho, pelas informações que eu tenho colhido, e conforme eu já disse anteriormente a respeito da possibilidade dele ingressar na USP, quando ele regressou do exílio, a recepção não foi calorosa. Houve tentativas para que ele reassumisse o posto que ele perdeu na Universidade Federal da Bahia, com anistia. Não houve anistia no Brasil, em 1979? Então, mas você sabe que a universidade funciona dentro de uma estrutura administrativa burocrática em que alguém tem que fazer o pedido, encaminhar o pedido, isso passa pelo departamento, né? No qual o cara deverá se ligar, isso vai para outras instâncias, vai para o conselho universitário, vai para a procuradoria jurídica. O fato, meu amigo, é que Milton Santos não foi reintegrado à função da qual ele foi cassado com o golpe em 1964. Então, ele não foi muito bem recebido, mesmo tendo produzido no exterior, foi assessor da ONU, da Unesco, trabalhou nesses países todos, na África, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Costa Rica, Tanzânia, não sei onde, mas quando ele regressou, teve dificuldades. Na Bahia, por exemplo, ele foi ter o filho lá, mas lá ele não teve trabalho. Nenhuma universidade o convidou. católica. Não. Católica. Na Bahia, a católica é ultraconservadora, é diferente da PUC, do Rio, que é católica, mas tem uma ala progressista, não é? Na PUC do Rio. Também, não é? Na Bahia, tanto é assim, que ele teve que ir para o Rio. Ele teve o filho, tentou um trabalhinho, um emprego ali, os amigos tentaram, mas não teve espaço. Aí, alguém do Rio, uma geógrafa, uma senhora, ela está viva até hoje, lá da UFRJ, conseguiu encaixá-lo nesse negócio de professor visitante, professor substituto, um arranjo que fizeram para ele. Poder dar aula. Para ele poder ganhar algum dinheirinho, entendeu? O que ele aproveitou nesse período de 78 é que, como ele estava desempregado, ele escreveu uma das obras que divide o debate da geografia moderna no Brasil atual, que é uma obra chamada por uma geografia nova. Obrigado. 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 Obrigado.